Música Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais Tô chegando de uma terra bem distante Sou ditinho, sou errante e preciso me cuidar Por importado, fui mudado no instante Sou mercado diferente que só fez escravizar Eu sou escravo com orgulho, sou guerreiro Eu sou hindo brasileiro com histórias pra contar Eu sou ditinho, sou moleque africano Português ou italiano, mas com forças pra gritar Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunção e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais De ressaca a coqueiros, muita gente trabalhou Viam correndo da fome que a Europa atacou Ajudados por bitinhos, um era meu bisavô Perto do Camanducá e a nossa história começou Duas pontes para Salles, na Tereza Fiação Na Palmeiras de Tabela eu canto com emoção Hoje é chefa, quase março e também tem beija-flor Tem distrito, tem pesqueiro, mas também tem meu amor Hoje é Marajoara, triunfão e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunfão e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais Hoje é Marajoara, triunfão e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais Hoje é Marajoara, triunfão e muito mais Mas aqui antigamente trabalhavam nossos pais Hoje é Marajoara, triunfão e muito mais Mas aqui antigamente é que viviam nossos pais